És um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho Tempo, 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 vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro num acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo e pareceres contínuos Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for profício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Nem serei, nem terás sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, tempo Tempo, tempo Tempo, tempo, tempo